Saudações YouTube Fanplayers, aqui quem fala é Ricardo Todd, como sempre trazendo vídeos para vocês assistirem E no vídeo de hoje eu trago a batalha contra Peter, um gringo que eu joguei lá no Pokémon Showdown Ou seja, lá tem um para aqueles que não sabem, lá tem uma coluna que chama Wi-Fi, uma sala E lá a gente pode jogar batalhas Wi-Fi no 3DS mesmo Eu joguei contra o Peter na Tire Hareli Usage, mentira, eu joguei na Tire Under Usage Eu joguei na Tire UU, e faz bastante tempo que eu fiz essa luta Não tenho muito o que dizer dela, porque muita coisa eu não lembro mais Mas eu joguei lá na Tire U, e como eu falei, eu estou aí com um time que eu estou com o Mega Sharpido E meu oponente está sem Mega, ele não está usando nenhum Mega Eu tenho aí, Froslass, Machamp, tenho Reuniculus, tenho Swampert, tenho Spiritomb, tenho Sharpido Meu oponente tem aí Magneton, Ritmontop, Gudra, Crocodile, Milotic e Delphox Ele tem esses pokémons aí, e todos eles são bem comuns de se ver, principalmente o time do meu oponente Delphox é um pokémon que eu vejo pela primeira vez na Tire UU Não tenho visto muito, quando eu fiz essa batalha, era para ela ser RU Mas quando eu fiz, Sharpido ainda estava na Tire UU, ele subiu, por isso que eu estou falando que essa Tire UU agora Tem Gudra aí também que subiu de Tire, enfim Faz bastante tempo que eu não vejo Tireshift do Smogon Então eu não lembro muito bem como foi esta batalha Mas já adianto aqui para vocês, no final do vídeo tem um anúncio sobre o vídeo do pokémon Rumble Que eu fiz um vídeo lá, vocês não deixem de conferir, tá? E lembrando que eu estou esperando para poder fazer aí uma introdução Para quem quiser fazer uma intro para mim Que eu estou sem intro no canal Se alguém quiser fazer que manjar de Sony Vegas, estou aceitando, beleza? E é isso então galera, vamos à luta, vocês vão ver aí o que aconteceu agora E vamos que vamos Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Marcelo Mena por ter feito o layout para mim, beleza? Bom, eu comecei com o Frostless Meu oponente começou aí com o Delphox O meu Frostless é Focus Sash, tá? Ele tem a função de jogar Hazards no campo Ou seja, jogar Spikes, tá? Que é o único Hazard que a Frostless aprende Então eu joguei aí um layer de Spikes Já que a Frostless tem 350 de Speed, a Timid, então ela acaba sendo mais rápida Meu oponente começou um Flame Tower me deixando aí na Focus Sash com 1 de HP Garantindo aí que eu pudesse usar um Destiny Bond Ou um segundo layer de Spikes, tá? Eu, se não me engano, usei um Destiny Bond nesse turn Eu usei um Destiny Bond, tá? Porque eu queria levar essa Delphox também A ideia seria jogar aí um layer de Hazard Para que eu pudesse anular qualquer tipo de Focus Sash Que tivesse no time dele, né? Eu usei um Touch evitando que ele usasse um Toxic em mim E de fato ele ia fazer isso, tá? Ele usou aí um Toxic, como vocês puderam ver, tá? Ele não quis bater de Scout direto Porque ele sabia que eu tinha Destiny Bond E o Destiny Bond ia levar a Milotic dele Óbvio que ele não ia querer usar aí um Scald pra perder o Pokémon dele Então ele usou aí um Toxic Bom, ele trocou depois pra Delphox novamente Eu usei o segundo layer de Spikes Já me aproveitando da troca Devia ter usado o Shadow Ball, né? Que pelo menos eu tinha pegado essa Delphox na troca Tinha levado ela Usei o segundo layer de Spikes E usei aí um Destiny Bond novamente Só que ele usou o Sweet Rule Que é um golpe que serve como se fosse o Trick Ele troca o item que o oponente estiver segurando pelo meu item Ou seja, ele me passou a achar esses Peaks, tá? E agora eu tô preso Não sou obrigado a ter que atacar com algum Move Ou usar o Move e trocar o Pokémon em seguida, certo? Eu usei aí mais um layer de Spikes Garantindo os três layers de Spikes na arena, tá? Com isso eu tenho os três Hazards no campo Tô tranquilo, tô suave Mas tenho que trocar porque não vou querer ficar só no Spikes, né? Então eu troquei pro Machamp Meu oponente usou aí um Thunderbolt Pra finalizar Acho que ele quis pegar o meu Sharpidor na troca Algum outro Pokémon Com algum dano Mas o Sharpidor era o único que tomava esse prefeitivo pro elétrico Então eu não entendi Ele usou aí um Thunderbolt Tirou pouquíssimo HP do meu Machamp Já que o meu Machamp é Assault Vest Adamant Max HP E tem aí Max Attack também E Guts de habilidade Não guarde, tá? Eu usei aí um Kinokoff no turno da troca Que ele trocou pra eu perder o Assault Vest Ele acabou entregando o Dilfox pra mim nesse turno E acabou perdendo o mesmo com o Kinokoff Já que é super efetivo Porque o Dilfox é um Pokémon do tipo Psíquico Bom Ele jogou a MyLogic novamente Eu entreguei dessa vez trocando aí pra Flosslass Porque eu não queria ficar Burn Com o Close Combat Apesar de eu ser Guts Eu não queria ficar Burn Então eu troquei aí pra Flosslass Pra Sacrifício Em seguida eu coloquei o Machamp de novo Porque aí sim eu lembrei Que eu era Guts Eu tô acostumado a usar Machamp com No Guard Então eu pensei que esse também era No Guard na hora, tá? Ele usou aí um Scout Não fiquei Burn Usei um Kinokoff Tirou muito HP Porque pegou crítico E tirei a Leftovers dele E com isso Essa MyLogic tem menos durabilidade Infelizmente ela tem Recovery Então ela vai ficar recuperando o HP dela Eu usei um Close Combat Mesmo sabendo que isso ia me dar um Drop Na Defesa Na Especial Defesa Pra ver se tirava mais dano Mas tirou o mesmo dano Do primeiro Kinokoff e crítico Então não tem diferença Bom, acabei trocando Machamp Pra não tomar um Scout e morrer de novo Coloquei o Reoniclus Caso ele usasse um Scout em mim E eu ficasse Burn A Reoniclus tem a habilidade Magic Guard Que protege de status secundários, né? Protege aí que ele tome dano de Hazard De Poison De Burn Enfim Ele trocou nesse turno Colocando aí o Crocodile Eu usei um Trick Room Porque a estratégia desse É... Reoniclus É... Ele é totalmente Especial Sweeper Ou seja, ele é a Kiesh Max Especial Attack E Max HP E tem Trick Room Por isso que o Speed dele é zero Eu consegui usar um Focus Blast Por sorte acertei essa porcaria Desse golpe Porque esse golpe é um lixo Já cura-se Tá? E acertei e consegui levar aí o Crocodile Em seguida ele colocou o Glooby Glooby Que é o... O... O Goodra E eu tive que trocar Porque o Goodra é um Pokémon Bastante especial defensivo O lixeiro tá passando na rua Então se vocês escutarem aí um caminhão É porque o lixeiro tá passando É... Ele usou aí um... O Sludge Wave Que é um golpe com 95 de força Tá? Acabou tirando um bom dano Do meu Machamp Na troca que fiz Porque eu pensei que ele ia usar Draco Meter Draco Meter Infelizmente o meu Reoniclus não aguentaria Então eu troquei pro Machamp Ele usou aí o Sludge Wave Em seguida eu finalizei ele com Close Combat Sem segredo nenhum Bom É... O Goodra é um Pokémon bastante fraco defensivamente Então era óbvio que ele ia cair pra esse Close Combat Em seguida ele colocou o Hitmon Top E um Pokémon muito legal Nessa gente que fica gingando capoeira E eu acho incrível isso Que ele fica no Paranauê mesmo Eu troquei pra não tomar um Mark Punch Ele usou o Fake Out No Spiritomb Como ele não pode ser Scrap Já que não existe habilidade em Hitmon Top E o Spiritomb é um Pokémon fantasma E um Pokémon que quase nunca vejo Nem Never Use É... Ele acabou não tomando esse dano Em seguida ele trocou aí pro Magneton Pra não tomar o Willow Wisp É... Já que o Magneton é um Pokémon especial Então não tem problema se ele sofrer perda de ataque físico Tá... É... Ele tomou aí o Willow Wisp Ficou Burning E seguida eu troquei novamente pro Swampert Já que o Magneton não faz nada no Swampert Por o Swampert ser um Pokémon terrestre Além de um Pokémon de água, né? Então o Thunderbolt não acerta o Swampert Tá... Ele usou aí Em seguida ele trocou novamente pra Milotic Já que ele não tinha opção mais segura Pra cauterar o Swampert Que a Milotic Eu usei Stealth Rock nesse turno Minando o campo com 3 Spikes E um Stealth Rock Garantindo aí que eu tivesse todos os Hazards no campo Em seguida eu troquei novamente Pra que eu não ficasse Burning Naquele Scout pro Reuniclass Porque Swampert usa ataque físico Ele tem Arquake E ele ia acabar se ferrando Se ele ficasse Burning Ele usou o Scout Pegou o Crítico Tirou muito dano Em seguida ele usou um segundo Scout Eu não fiquei Burning em nenhum Scout Isso é bom Usei um Psych Que aí Eu sou Life Orb Eu não tomo Recall Damage Pra Life Orb Porque eu tenho Magic Guard Magic Guard protege Mas eu consigo o Boost Ele usou um terceiro Scout E acabou finalizando meu Reuniclus Com esse golpe Mas tudo bem Não tem problema Eu vou na range Pra levar todo mundo agora Bom Entrei com o Sharpido O Sharpido é um Pokémon Bastante forte ofensivamente Ou seja Ele tem aí 382 de ataque físico Se eu não me engano Eu consegui finalizar a Milotic Com o Crunch Já que a Milotic É mais lenta Que o Sharpido Com isso garantindo aí Que 4 Pokémons do oponente Estivessem caído Com isso ele só tinha Magneton E o Ritmon Top Ele entrou com o Magneton Mas como eu sou mais rápido Eu tenho um bônus na Speed Boost E eu sou ofensivo Ou seja Ele não tem mais a resistência Ao tipo Noturno Ao tipo Metálico Um Crunch era mais do que suficiente Pra levar esse Magneton também Garantindo aí Que 5 Pokémons do meu oponente Fossem derrotados E o último Pokémon dele Era o Ritmon Top Tá Que como eu pensei Poderia ter Mark Punch Ou de repente Close Combat Ele poderia segurar Eu troquei o Sharpido Por uma questão de precaução mesmo Progredindo que ele pudesse Tancar aí O golpe do Sharpido E devolver Close Combat Então eu troquei Por uma questão De segurar mesmo Até porque ele tava com Intimidate Ele usou o McPunch O suficiente O suficiente Pra dar cabo Do Ritmon Top E garantir A minha vitória Contra o Peter Good game Peter Espero que vocês tenham gostado Desse game Se você curtiu Não deixe de dar o seu like Pois isso ajuda O canal a crescer Lembrando que eu sempre Abro posts do grupo Pokémon Mega Gen Pra desafiantes Então vou deixar o link Do Mega Gen na descrição Sempre deixo E é isso então galera Vamos despedir por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo